Concedido a iniciativa privada há quatro anos, o Aeroporto Internacional de Brasília passou no teste dos passageiros. Melhorou muito com a reforma que fizeram, hoje oferece muita comodidade para todos que procuram aqui. Eu acho ótimo, não tem nada a reclamar. O público, apesar de ser muito intenso, que aqui é muito intenso, mas dá para a gente se sentar, dá para a gente se acomodar. Agora é a vez dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza serem concedidos à iniciativa privada. O leilão dos quatro terminais está marcado para o dia 16 de março. Por ano, transitam nos terminais mais de 27 milhões de passageiros. A oferta inicial do leilão do aeroporto de Porto Alegre será de 31 milhões de reais e o tempo de concessão, 25 anos. Os demais terão prazo de 30 anos. O lance inicial para o de Salvador será de 310 milhões de reais. Já o aeroporto de Florianópolis tem oferta inicial estipulada em 53 milhões de reais. E o aeroporto de Fortaleza, 360 milhões de reais. Em contrapartida, as empresas que vencerem o leilão deverão investir em melhorias nos aeroportos, como na ampliação dos terminais de passageiros, do pátio das aeronaves e das pistas de pouso e decolagem. Também está prevista a ampliação dos estacionamentos de veículos, melhorias dos banheiros públicos e oferta de internet gratuita. O governo estima que os investimentos devem superar os 6 bilhões e meio de reais. O governo espera arrecadar um mínimo de 2,9 bilhões, 3 bilhões de reais, correspondente à soma dos valores de outorga fixados para cada aeroporto a ser concedido. Essas novas concessões representarão ainda a criação de cerca de 30 mil novos empregos, diretos e indiretos. Esse é o grande desafio e compromisso do governo, manter a previsibilidade, o compromisso com os prazos e garantir segurança jurídica, um bom ambiente de negócio para que o programa de concessão seja um sucesso, ajude a retomar o crescimento econômico do país, o emprego que é fundamental e que seja um grande instrumento de desenvolvimento. A concessão dos aeroportos faz parte do cronograma de trabalho do PPI, o programa de parcerias de investimentos. Outra iniciativa foi a venda da CELG, a empresa de distribuição de energia de Goiás, por 2 bilhões, 187 milhões de reais. Finalmente nós conseguimos avançar com ela, como também o lançamento dos editais dos aeroportos, dos portos de Santarém e dos portos outros que assinou-se o contrato. Então, isso é uma demonstração de que este caminho que estamos construindo é um caminho que certamente vai nos permitir, num prazo que seja razoável e que nós queremos o mais rápido possível, restabelecer as condições para o país crescer.